Meu amigo veneno, caô de cria, coelhinho. Bom, eu cheguei você aqui hoje porque eu tenho uma estratégia pra gente ganhar esse guerra. Tipo, é sério. Bom, eu tô na tripulação do Inê, até porque o Inê pediu pro Lost me chamar. E eu falei assim, Lost, eu só entro na sua tripulação se você ganhar de mim num PVP. E eu deixei, eu deixei ele ganhar de mim. Vai tá passando aí no vídeo. Eu deixei ele ganhar de mim, sabe por que, veneno? Porque, tipo assim, eu tenho aliança com você e com o Gabislow, certo? Então, bom, se juntar eu, você e o Gabislow, Inê, Drunk e Lost e focar o outro bando, que é o Khan, o Nen e o Tenshi. Então a estratégia vai ser juntar os nossos dois bandos, porque o Gabislow já criou o Mugiwara's Crazies, com os palhas malucos. Então, aí ele vai mandar o convite pra você. Ou seja, eu tô em duas tripulações. Eu tô na Quill do Inê e também vou estar na sua Quill. Então a gente vai unir essas duas Quill pra lutar contra o Khan e depois fazer uma luta entre a gente, tá ligado? Eu acho que assim aumenta a chance de ganhar. Ou você acha que, sei lá, um plano muito maluco? Não, nossa, aumenta muito mais as chances, né? Porque, tipo, é seis caras contra três, né? É, então. E eu também chamei você aqui hoje porque eu tô montando um combo perfeito. Qual combo? É tipo, Electric Claw. Tipo, muitas pessoas falaram pra eu jogar de Dragon Tailor. Só que eu não vou saber jogar de Dragon Tailor. Então, bom, eu não quis jogar de Dragon Tailor. Eu tô de Electric Claw pela movimentação. Eu tô com a Yami despertada, se liga, viu? Deixa eu ver. Ah, ó, despertada a Yami, tá ligado? Ó. E tô com o Rifle Ácido. Então eu vou combar entre Electric, a Yami e o Rifle Ácido. E eu quero pegar a espada que você tá usando, a Rengoku, tá ligado? Entendi. Então, porque ela é a espada que tem o maior dano do jogo. Só que eu quero falar com você antes, veneno. Vai ser meio difícil, mas o quê? Os meus status, até agora eu não arrumei, porém eu não usei código. Pode usar um código e eu vou usar o código de resetar os status. E o que eu vou fazer? Eu vou deixar 2300 em soco, 2300 em defesa e vou multiplicar por 4. Como assim multiplicar por 4? Vai ser duas vezes no bloco frutas e vai ser uma vez na espada e uma vez na arma. Assim eu vou ter o meu dano dividido. E como eu vou ter, tipo, eu sou o suporte do time? Como assim o suporte? Eu tô no time só pra fazer isso aqui. Tipo, eu prendo a pessoa e os outros atacam, tá ligado? Aí eu tô sendo um suporte. Dá pra gente fazer esse combo legal. Então, bom, só que pra pegar a Rengoku eu tenho que derrotar aquele maninho que tá ali na frente, tá ligado? Então, vamos já lá e vamos tentar derrotar ele? Bom, simbora, então. Aliás, já te chamei aí pra lá, tá ligado? E bora, mano. Meu Deus do céu, cara. Só vem, mano. Com o Romana aqui, mano. Lutando contra o maninho doido. Nossa senhora, mano. Calma, eu vou... Nossa, calma aí. Eu vou segurar ele e você arrebenta de burda. Só vai, só vai. Calma aí. E eu vou derrotar ele com o Rifle Ácido, tá? Então, cuidado pra você não matar ele. Aí, já foi o que... Calma, 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 calma. Deixa eu derrotar o Rifle Ácido. Pronto, agora você pode acabar com ele, que eu já taquei com o Rifle Ácido aí. Rifle Ácido? Não, você pode finalizar também. Aê, GG, moleque. Ah, veneno. O quê? Caraca, eu peguei uma chave, mas não é a chave que eu preciso, mano. É dessa porta aqui, ó. É, eu peguei a da biblioteca, só que eu já abri ela, ó. Porque eu tava farmando antes de você chegar aqui, tá ligado? Caraca. Bom, mas eu tenho outra estratégia, véi. Hum, falei. Bora lá, a gente precisa ir pro terceiro mundo. Então, só vamos. Essa Buda no... Meu Deus, eu tava vendo uma Buda no mar. Vem cá, veneno. Tem um bicho que tá aqui, tá ligado? O que você acha da gente derrotar ele? É um bicho não, né? É uma véia, tipo, gordona, véi. Passou com essa idade já. Olha aqui. Então, toma. Já peguei no abraço ela. Também ali, também ali. Também ali, deixa eu ver. Ai, deixa eu puxar então você pra ali. Ai. Aceitar. Pronto. Ai, ai, veneno. Você quer que eu prenda ela daquele jeito? Só vai. Então vai, então. Tchau. 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 Se inscreva no canal Quando eu era criança essa história começou Só pensava em lotar com espadas Então uma garota mais forte desse dojo Se prepara e vai ser derrotada Mas não importa o quanto eu tente Ou o quanto eu treine Coina sempre vence Eu perdi duas mil vezes Não vai ficar assim Eu vou treinar muito Comente pra mim Coina vai ser a maior espada cheia do mundo Porque teve que ser assim Porque isso aconteceu Pra coina morrer Vai nascer de prometer Se eu sei de tua alma Ainda vive em sua espada Que regala comigo Porque para que o meu tempo foi Eu quero realizar esse solo Não aceito morrer O que eu não realizo Eu quero realizar esse solo Eu quero realizar esse solo Eu quero realizar esse solo Mas não aceito morrer O que eu tenho à minha casa Eu quero realizar esse solo Não aceito morrer Você já é um sentimento, eu não esqueci Eu não esqueci, eu não esqueci Sua novinha da divina de fogo é o meu coração Cheguei a pergunta, meu sonho é o ar Eu já vi a resposta, meu sonho é o meu coração A boca da sua vista, meu irmão Lárimas escorrem no meu rosto Eu fui derrotado de novo Dessa vez eu não morri por pouco Então estou tão distante do sonho Você pode me ouvir Eu sei o Products Eu Politico �i Eu fui derrotado de novo Eu prometo para você Eu só ia mujeres mas eu morri Eu já vi a coisa que estás jogando no meu coração Eu me 궁금ую do sonho Eu weren't selling o o meu coração Eu não morri por pouco A minha vida Nós temos tudo E aí, veneno, finalmente nasceu, hein? Bora? Bora, mano. Demorou, mas veio. Vamos. Já tô arregaçando ele aqui. Ó, aquele combo lá. Vem, eu vou prender. Se liga, deixa ele descer. Calma. Faltou ali, faltou ali. Ai, calma. Caraca, mano. Pô, o Gabi Sloan mandou ali, mano. Ah, o Gabi entrou? O que esse louco tá fazendo aqui, mano? Não sei. Tá, deixa eu puxar. Puxei, puxei, puxei. Aí. Nossa, ele não vai manjando nada. Nossa, mas não me respirou. Peguei, galerinha. Meu Deus do céu. Ó o homem. Toma. Toma, aí mata ele aí. Já chegou, já mata ele aí, mano. GG, moleque. Sabe o que aconteceu? Eu não peguei a chave. Nossa, mano. Meu Deus do céu. Pera, 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 pera. Gabi Sloan, vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Calma, 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 calma. O que foi, cara? O que foi, cara? Esse Mugiwara. É um sapo. Quer entrar pra mim na tripulação? É um sapo. O que é isso, cara? É o sapo da Coisas de Garota lá. CDG Coisas de Garota. Ô, Gabi Sloan. Opa. Eu vou passar a estratégia pra você, então, tá? Beleza. A estratégia é o seguinte. Eu tô no time do Inê, porém, eu sou do time de vocês. Como assim? Nós vai unir pra derrotar a tripulação do Kahn. Beleza. E depois a gente do Trici, tá ligado? Beleza. Calma aí, eu vou até convidar o Veneno aqui, calma aí. Nossa, essa é... Essa é a tripulação. Meu Deus. É o homem ou não é? É o homem, mano. O Cris Mugiwara. Meu Deus do céu. É o sapo. Bom, rapaziada, eu vou passar aqui, faltam três horas pra gente gravar a final do guerra, porque eu tô todo atrasado. Eu vou passar esse vídeo às 10 horas da noite, afinal vai ser às 11. Eu tenho uma hora pra pegar 100 levels, mano. E também pegar essa chave. Então, bom. É isso, rapaziada. É hora de eu correr. E eu conto com a ajuda de vocês. Tchau, 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 tchau.